Feitar pra caramba! Esse tipo olha o seu peito! Ah, mamá, mamá! Isso é mais escura que eu tenho hoje, então, né? É, peladinha! Deixa o marido! Isso aqui é uma frau, mas pra que ela serve? Só de gosto! É o que? Não! Então vai, vamos começar, tá bom? Eu não sei o que é! Eu não sei o que você vai querer! Oi gente, tudo bem? Fala oi! Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha avó! Eu também! Você não é minha avó? E cadê as meninas? Eles vão estar assistindo depois! Então se apresenta, fala o seu nome e quantos anos você tem! Mijão Luiza, tem 84 anos! Eu já tinha comentário em alguns vídeos com vocês que eu ia gravar um vídeo com ela e vocês gostaram muito da ideia! Então eu tô aqui com algumas coisinhas que eu usei e uso ainda com o Miguel! E quantos filhos você teve, vó? 11! Ela teve 11 filhos! Então eu vou mostrar pra ela as coisinhas que eu usei com o Miguel e ela vai me falar se ela usava ou não e o que ela fazia no lugar! Tá bom? Coitado! Eu vou começar com esse daqui! O que você acha que é isso aqui? Uma tartaruga! Uma tartaruga! Mas o que ela faz? Ela vai pra água, gente! Você acha que é o que? Eu usava pra quê isso aqui? Você não usou isso aí pra nada! Só pra Miguel brincar! Não! Esse aqui eu usei pra alguma coisa! Sim! Em quê? No banho dele eu usava! Era o quê? Dentro da água? Esse aqui é um termômetro de água! Pra ver se a água tava quente ou se ela tava fria! Entendeu? E aqui nesses números aqui, ela falava quantos graus tava a água! Você acha que eu ia atrair? Eu sabia disso! O que você fazia pra dar banho aos seus filhos? Oxente! Morra pra pôr na chaleira, dava água no fogo! Temperava no normal pra ele aguentar! Mas como é que você sabia que a água tava boa? A temperatura era minha mão! Mas você não botava o cotovelo? Não! Era só a mão! Mas quantos filhos você deu banho? Em tudo! Você teve onze filhos, mas na verdade hoje nos tem quatro, né? É! Só criou quatro, morreu sete! Com o tempo, né? Nasceu todos! Nasceu, saúde e tudo! E depois adoeci, não sei se era! Quantos anos você teve pro meu filho? Dezenove anos! Dezenove? Ah! Tava velha já, né? Tava na hora de ter filho já! Deixa o marido! Agora eu vou pegar uma coisa aqui! Isso aqui é fácil! Você sabe o que que é? Isso aqui eu não tinha! Um macacão! Um macacão? Sim! Isso aqui é um bode! Eu não sei! Pra mim é chamado macacão! Ele fecha aqui embaixo pra facilitar pra não ficar subindo! Isso é a camisinha da frente! Camisinha? Não! Aqui embaixo não é só a fralda! Isso aqui, o que que é? É um termôndio, mas eu nunca usei isso! É o que? É um termôndio? Não! Quer medir o alimento? Não! Não sei o que é isso! Olha! Ele sai aqui, olha! Ele tirou o leite? É! Toca assim no bico do peito! Eu não sei! Mas não precisava não! Não? Não! O pai tirava! Que pai? O pai dele! Quem tirava e desgatava o leite era o marido! Te chupava! Mentira! Meu Deus! Chupou no peito e desgatou! Ele chupava seu peito! Chupava, mamava e tirava o leite! Os pedras eram no vaso! Não acredito! Poxa, hein! Foi ele! Ô, louco! Aí seu marido chupava tudo! Tirava o leite, tirava o leite todinho! Ele acabava... Espejava no vaso! No vaso de flor? Pinico! Pinico! Isso é um vaso! Viu, amor? É! Você tem frescura de não chupar meu leite! Eu sei! Ele nunca chupou meu peito, vó! É que essa é a minha do que os outros, mas... Meu filho, eu ensinei ele feio na minha dele, eu vi! Que coisa não! Tá vendo, gente? Se você não tiver bombinha em casa, fala pro seu marido chupar ele! Chupar, mamar, tirar ele! Mas não vaso, gente! Não vaso? Não precisa ser não vaso! Pode ser? Não, não! Não vaso! Eu achei que não tinha isso aqui na rede! Tinha! Tinha, mas aí não tinha dinheiro pra comprar! Ah! Era caro? Nem as coisas que era pra criança quando era pra vir, nem tudo não tinha comprado! Mas você tinha um monte também? Você tinha perder um monte de coisa! Não! Não tinha nada! O décimo primeiro já devia ter tudo, porque daí foi passando de geração em geração! Era tudo feito! Eu fazia! E eu fazia sapato crochê! Por que você não faz um sapato crochê pro Miguel? Eu não! Eu não! Pra crer na palma! E isso aqui, vó? O que que é isso aqui? Na calcinha! Não, é um pano de pano na boca! Isso aqui é uma fralda, mas pra que que ela serve? Só de bosta! De bosta? Só de bosta! Foi isso aí, Miguel? Essa aqui é uma fralda de quando ele vai na piscina! Ela não incha! Não é de água? Não! Você tinha uma dessas antigamente? Não! No lugar da fralda, você usava a fralda de pano? É! E pra dar banho? De piscina? É! Não tinha piscina! Não tinha essa piscina! Você não tomava banho de rio? Banho de grandinho, levava! E o que que você colocava pra eles tomavam banho? Põe a vida acertada no bicho da água! Mas tem fralda de pano? Peladinho! Não botava uma fralda dessa? Não! Peladinho! É a escura que eu tenho hoje então, velho! Peladinho! Não tinha nada! Peladinho! E esse daqui, Val? O que que é? Isso aí deu termômetro! Termômetro! De medir a febre! Acertou! Anteu! E você tinha um desse antigamente? Tinha, mas era diferente! Era uma bichinha branquinha assim, pequenininha! Bem fininha assim! Hum! Só é um trigo númerozinho! Mas como é que você sabia que tava com febre? Nós medíamos a febre no pescoço dele assim! Aí já catava ele e saia correndo pra fama! Não ia pro hospital? Não tinha hospital não! Não tinha hospital! Não! Não, não coria! Não tinha nada! É o que? Ceará? É! Isso aqui ó! Aquele negócio de pôr em um imbigo? Não! Eu não sei o que é isso não! Isso aqui é só o CEP! Põe no nariz assim ó! Ah! Água no nariz? Uhum! Fazer entupir né? Mas quando tá muito seco o tempo? Coloca isso aqui também no nariz! Não sei não! O que você tinha? O que que você usava no lugar? Eu usava era manteiga no nariz! Manteiga que passava no pão? Manteiga! Feito em casa! Fazia em casa! E passava! Às vezes tava gripado! Passava na costinha dele! Manteiga, amor! Sim! Tinha uma cebola! Ali ele me donava a peidar! Peidava pra caramba! Cebola! No fogo a gente esquentava! E quando tava bem quentinha! Ou no óleo disso! Tivesse aquele óleo de criança! Põe com a cebola! E passava no gosto dele assim! Manteiga com óleo! Era o que tivesse! Se queria saber se olhava! Viu só gente? Como é que faz pra tirar a cólica do bebê? Receita da vovó! É uma simpatia que você fez com todos os filhos! Deixa eu me lembrar! Ao fazermar! Aquela fazermaxeira! Você pega e põe uma cadeira assim no chão! Abra o pano e põe em cima! Vai estirando por um! E troca fogo nela ali! E ela faz maçã! E aquele cheiro vai pegando os pães da criança! Quando a criança amasse! Ela prevê esse sinal que dá nos pães da criança! Você usava como se fosse um amaciante então! É! A saúde da criança! Ah, era pra saúde da criança? Era pra saúde da criança! Você não precisava lavar a roupa? Não! Lavava antes! Mas passava tudinho! E aí depois passava nisso! Ahn! Não precisa mais de nada! Chega! Não quero contar nada! Não! Tem história, né? Tem história pra contar! Francisco mijava por cima de mim! Mijava eu, mijava o pai dele! Veja! Não é forma de mijar daquele menino! Oi amor! Me dá um oi! Me dá um oi! Meu filho foi criado com todo o tempo! Tudo quanto é coisa! É! É isso aí! É isso! A vó contou um pouquinho da experiência dela! Só um pouquinho dela, querida! Um beijo, gente! Beijo pra vocês! E até o próximo vídeo! Se vocês gostaram do vídeo aqui com a vó, comenta aqui embaixo! Eu acho que ela pode voltar mais antes aqui no canal! Né, vó? Você grava de novo comigo? Pode ser! E até o próximo vídeo! Tchau! Dá tchau! Beijo pras meninas! Beijo, gente! Diga beijo pra vocês! Oi, que joga um beijinho! Que bom! Vá sofreu! Não me ouvi! Hum! Que lindo! Tchau!